Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Meu nome é Kylie, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Magi e Bruxaria Natural. E o tema de hoje é By the Runs, que são a junção das runas. Então, se você já ficou curioso e quer saber mais, deixe seu like, curta, compartilhe esse vídeo. É muito importante para ajudar a gente aqui do canal e bora para a vinheta. Então, pessoal, bora lá. Cada runa, individualmente, já tem seu potencial energético. Eu já falei das runas de forma mágica, né? Na sua função mágica. No vídeo anterior, vou deixar linkado aqui embaixo, junto com o link da comunidade no Amino, onde a gente faz lives pós-vídeos para conversar e tirar dúvida, onde a gente dá aulas, onde tem PDF de livro disponível, onde tem blogs e vários grupos de estudo. Então, se ficou curioso, dá uma passadinha lá. E tem também nosso Instagram, que direto rola uns sorteios super legais, uns vídeos interessantes, alguns conteúdos que a gente também compartilha na comunidade. Então, fiquem de olho por lá. Vai estar linkado aqui embaixo. Então, dando continuidade, cada runa tem uma egrégora energética única, né? Uma força energética única. E quando a gente faz uma novidade runas, a gente une esses campos energéticos, criando, assim, um campo de força energético muito poderoso. Antigamente, nos dias atuais, ainda tem aquelas combinações que são usadas negativamente e aquelas que são usadas positivamente. Coisas importantes. As runas, elas têm elementos, elas têm as cores, elas têm correspondência planetária. Então, na hora de fazer a junção, não sai juntando qualquer runa, porque o objetivo bate, porque pode dar problema com os elementos. Uma pode bloquear a outra. Então, ao invés de você ter uma potencialização, você vai ter uma neutralização. Então, é importante dar uma lida, uma pesquisada antes sobre cada runa individualmente, estudar cada um individualmente, olhar o seu ponto positivo, o seu ponto negativo. É importante lembrar que as páginas, elas são usadas usadas há milênios, há séculos. Desde do primeiro uso de runas, as Bidruns já são usadas, porque elas são usadas em formas de sigilo, magicamente. Também são usadas para assinaturas, ou seja, você faz a tradução do seu nome de parar as runas e cria uma Bidruns com aquelas runas. E aí, aquilo ali vira a sua assinatura energética. Muito legal para assinar Grimoros, é muito legal para assinar o feitiço, ou até mesmo quando você quer colocar uma força naquilo, né? Como se fosse uma rúbrica. Então, às vezes, você escrever seu nome e fazer esse simbolozinho embaixo vai potencializar aquilo ali que você está assinando. Isso pode ser muito positivo ou muito negativo. Depende da sua intenção e do propósito. No geral, as Bidruns, elas são usadas de forma clara, ou seja, você bate o olho e sabe que aquilo ali é uma runa, mesmo que você não consiga identificar ali no meio da Bidruns qual, mas você sabe que ele tem uma runa. E existem as runas codificadas, que eu vou falar mais delas lá pra frente. Esse vídeo eu vou filmar enquanto eu estiver registrando as runas no papel, porque vai ficar mais claro e mais fácil de entender. Então, agora, no geral, eu vou dar um resumo para vocês do que seria. Então, existem duas formas de utilizar uma Bidruns. A primeira é de forma mágica, que pode ser para sigilo, pode ser para contra-ataque, pode ser para bloqueios, pode ser para proteção, pode ser para maldições, sim. Existem esse lado não tão positivo, sim. Existem de potencialização. Então, existe esse lado mágico das Bidruns e existe o lado que é apenas um símbolo. Então, esse símbolo é usado, como eu já citei, para as assinaturas, mas também ele é usado para nomes de poder. O que são nomes de poder? Você pode fazer o do seu animal de poder e aí você vê aquilo ali que te ajuda a ativar o seu animal de poder. Pode ser para você... Um nome de gatilho, por exemplo, gratidão ou um nome de alguma deidade, tipo Freia. Algum nome que você, ao olhar aquele símbolo, te traça alguma coisa boa, alguma paz ou uma proteção. É um símbolo de gatilho para você ativar um ponto alto alfa, por exemplo. E existe aquilo que você quer escrever e deixar subentendido, deixar escondido. Coisas que as pessoas terão mais dificuldade em traduzir e entender, além das runas. As runas são famosas, então, às vezes, as runas, de forma modificada, ficam mais interessantes, se for para esconder algo. Então, eu vou... Vocês não vão ver a minha carinha, mas vocês vão ver eu escrevendo e fazendo os símbolos para vocês entenderem os tipos de runa e como que faz e como que desvenda cada uma. E no final, então, vejam até o final, eu vou deixar três símbolos para vocês desvendarem e aí na live, lá na comunidade, vocês vão me dizer quais são as palavras que estão escondidas nas bairros. E para quem não faz parte da comunidade e também não quer fazer, deixe nos comentários dos vídeos se você conseguiu descobrir algum deles, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Não vão me ver? Pessoal, desculpa se tremer, se mexer, tá? Que eu vou filmar enquanto eu desenho. Tipos de bad runes, o primeiro tipo que eu vou falar é o de três cabeças. O thirst é porque a gente vai falar da runa Tiwas, que é uma runa que é muito usada em maldição, porque é uma runa de contra-ataque. Então, você desenha Tiwas. E aí, você não vai desenhar de cabeça para baixo. Você vira a folha. Nunca desenhe de cabeça para baixo a runa, porque senão vai ser o lado invertido dela, que é um lado negativo da runa, o lado contrário do que eu desejo. Aqui é um exemplo, tá? Porque esse aqui é o mais comum de todos. Inclusive, ele deu um nome só para ele, porque é extremamente usado para maldições, para amaldiçoar alguém, para provocar a morte do gado alheio, que era uma moeda de troca. Então, esse aqui é muito famoso e é por isso que eu estou trazendo para vocês. Não significa que eu quero que vocês façam, ok? É só para se vocês verem esse símbolo, vocês saberem do que se trata. Então, é assim que se faz uma by the runa. É importante lembrar que quando você está desenhando, você tem que mentalizar o poder dessa runa, fazer o gandry, né? Que é falar repetidas vezes o nome em forma de canto. Então, entonar o nome das runas e fazer individualmente cada runa, ok? Então, esse é o primeiro tipo. Um segundo tipo é a runa de árvore. Então, a runa de árvore. Ela é feita a partir da runa Tiwaz ou Isa. Lembrando que Isa é uma runa de bloqueio, de gelo. Então, ela não é usada de forma muito positivamente, mas Tiwaz que é uma runa de ataque. É uma runa de deustir e fala sobre conquista, mas a grande custo, né? Uma conquista com preço alto. Então, essa runa aqui, nesse método árvore, ela é usada como pilar. Ela vai ser o nosso suporte. E depois disso, você seleciona as runas. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui de uma runa que é de runas que são usadas pra rito de iniciação nórdico, tá? Então, você faz ela bem grande. Enquanto isso, você vai emanando aqui as energias, vai mentalizando, vai fazendo o gaudre da runa. Cada uma tem que passar por esse processo. Então, você fez ela aqui bem forte, bem bonita. A partir dela, você vai fazer as outras. Então, tem Bercano, que é a bênção dos deuses ao qual você está reverenciando no seu processo de iniciação. Depois, nós temos... Vocês entenderam, né? Fiz Bercano completa. Tiwaz completa, Bercano completo, Algui completa. Algui completa, ó. E vai emanando a energia, vai falando o nome dela. Que é pra proteção e pra limpeza, purificação, lago. Então, aqui eu tenho o meu pilar. Para a bênção. Pra proteção. E pra purificação corporal e espiritual. Como se você estivesse sendo batizado. Essa runa aqui. Eu vou dar os outros exemplos todos baseados nessa runa. Que vocês já entenderam o significado e o sentido dela. Então, esse aqui é o método árvore. Tem o método cruz. Desculpem a letra, tá, gente? A letra é um garrancha. Ainda mais segurando a câmera com uma mão e desenhando com a outra. Não vai ficar bonita mesmo, não. Mas, acredito que dessa forma vocês vão entender melhor. O método cruz. Ela é feita a partir da runa Gebo. Que é uma runa de interação social. É uma runa de ligação. É uma runa que une os poderes energéticos. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é mentalizar Gebo. Trazer a energia de Gebo. A força de Gebo. Tá? Pro seu objetivo. Então, nós vamos usar as mesmas runas da iniciação. Nós vamos fazer aqui. Atilando. Completa. Não importa se Gebo já tá aqui. Tem que fazer o traço. Eu não posso só fazer a setinha lá em cima e esquecer. Bercano. Mesma coisa. Não importa se já tem a base. Eu tenho que fazer bercano aqui. Inteira. Mentalizando. Cada vez que eu escrevo, eu mentalizo o nome. Eu faço gandros na minha cabeça ou em voz alta. Não vou desenhar de cabeça pra baixo. Porque runas invertidas tem outro significado. Um significado negativo. Então, aqui eu vou fazer minha alga de proteção. Depois vocês vão acertando, tá? A gente tá desenhando com uma mão. Então, não vai ficar perfeito. E a minha lagos. Que é pra limpeza e purificação do corpo e da alma. Pronto. E assim se faz o método cruz. Aqui do lado, eu vou fazer a forma da semente cósmica. Semente cósmica. Então, nós vamos fazer a forma de ágala alternativa. que representa também a Higdrasio, os caminhos de Higdrasio. Ela tem todo um poder voltado pras Nornes. Então, é uma runa, desculpa, uma versão da runa ágala que é absurdamente usada. E aqui ela tem na forma da semente cósmica, tá bom? E eu vou usar as mesmas runas. Então, essa aqui significa poder. Então, eu venho com a defesa. Eu venho com a proteção. Defesa. Proteção. Não desenho de cabeça pra baixo. Lagos. Limpeza. Depois eu vou vir com a minha bênção divina. Combercano. E depois eu venho com a minha... Com a minha... Teuas. Já tá aqui sabendo que eu vou ter consequências. Ou seja, é uma runa que ela traz... É... Uma... Uma força energética de conquista. Mas que eu sei que... Tudo que eu conquistar tem um preço. Então, ela vem com uma carga energética forte. Voltada pra isso, tá? E aqui eu posso reforçar a minha guia de união. Fazendo outra guia a partir dessa. Tá bom? Então, essa é uma by the runes feita... É... Através da semente cósmica. Eu vou tirar essa folhinha... Eu vou tirar essa folhinha... Pra gente poder fazer... As outras formas... Que é a da estrela. Estrela. Então... A bad runes... A partir da estrela... Ela tem esse nome... Estrela... Porque ela é feita a partir de... Oito pontas. Então, vou fazer... Quatro... Seis... Oito... E aqui eu coloco... As runas que eu quero unir... Nessa estrela de... Oito pontas, tá? Tem a mais comum de todas... Que é a bad runes clássica... Em que você pega uma runa... Que no caso eu tô pegando... O tala que representa... Lar... Que representa a família... Que representa a sua moradia... Que representa os seus ancestrais... E eu vou colocar junto... Lembrando... Que tem que sempre fazer a runa completa... Uma runa de proteção... Que é algo... E esse aqui é o símbolo mais comum... Que vocês vão encontrar em casa... De pessoas que cultuam... O povo nórdico... Ou... Que... Fazem... Uso... Das runas... De forma mágica... Porque esse símbolo aqui... Ele é muito forte... Ele é muito antímido... Ele carrega uma agrega energética... Muito poderosa... É um símbolo de proteção para o lar... É um símbolo que você desenha... Nas portas da casa... Nas janelas... Ou você faz um grande... É... Na sala... É um símbolo muito importante... Existem outras formas... De fazer... É... Esse tipo de... De runa... Tanto magicamente... Quanto para escrever... Para escrever um nome dessa forma... Mas outra muito interessante... É a de sucesso... E aí eu protejo... E eu trago... Prosperidade... Então aqui eu usei... Souilo para sucesso... Minha ferro... Para prosperidade... E a minha... Alg... Para proteger... Isso aqui serve para proteger... Bem os materiais... Para ter sempre sucesso... Então por exemplo... O sucesso de Souilo... É de algo que você trabalhou muito... Para conquistar... Não é algo que você ganhou... Então eu comprei um carro... Então eu tive uma conquista... Um sucesso... E... Eu quero a prosperidade... Eu quero poder manter esse carro... Pagar minha gasolina... Quem sabe depois trocar por um melhor... Então eu quero uma... Prosperidade... Na minha vida... E eu quero proteger... Esse bem material... Essa runa aqui serve para isso... Então aqui tem... Souilo... Ferro... E algo... Aqui... Eu tenho... O talo... E tenho... Algo... Então essa aqui é a clássica... Tá? Isso aqui... É a forma clássica... Que é só juntar as runas... Geralmente isso é de duas a três... Mas pode ter mais... Geralmente se faz com duas ou três runas... É... E depois vem as... Lumrunor... Que seriam as runas... Que estão... Camufladas... Que estão... Subentendidas... São as runas disfarçadas... E aí eu tenho a forma de tenda... Aqui eu tenho a forma de tenda... Que são feitas a partir de guebo... Mas elas são... Subentendidas... O que isso quer dizer? Eu tenho as runas... E aqui eu estou usando só... É... No futarque antigo... E ela vai precisar de adaptação... Para fazer em outras formas... Mas a mais clássica é o futarque antigo... Então eu tenho a ordem do futarque... Que é dividida em três etes... Cada ete com oito runas... Ok? E aí... Essas runas... Elas representam letras no alfabeto... Então... Eu vou escrever aqui... O primeiro código... Que eu quero que vocês adivinhem... O que eu estou escrevendo... Então... Eu vou fazer... Guebo... Aqui... Eu vou falar para vocês... Qual é o ete... Um risco... Primeiro ete... E aqui... Qual a runa... Desse primeiro ete... Então vocês vão contar... Na linha do primeiro ete... Que runa que é essa... Então vamos lá... É a runa que está na posição 5... 1... 2... 3... 4... 5... Essas... By the Runes... Forma de tenda... Ela circula no sentido... Horário... Então agora vem para cá... E eu te informo... Onde você vai encontrar essa runa... Que também está no primeiro ete... E ela está na... Segunda posição... Então aqui... Eu tenho duas letras... Essa letra... E essa letra... Agora nós vamos... Continuar a minha palavra... Que eu quero que vocês adivinhem... Tá bom? Vocês vão adivinhar para mim... Vocês vão colocar aqui no comentário... O que eu estou escrevendo... Então prestem atenção... É... Só para informar... Isso aqui se escreve assim... Ó... 1... Para 5... 1... Para 2... Aqui... Sentido horário... 2... Para 2... Desculpa... A gente está perdendo o foco... Às vezes... Porque eu estou movimentando aqui... A mesa... 1... Para 4... Aí o celular mexe... E sai fora de foco... Então aqui... Eu vou terminar a minha palavra... Com a última letra... Aqui é 2... Espera... 8... Não tem problema não usar... O importante é terminar a palavra... Ok? E agora nós vamos... Então... Aqui eu vou focar para vocês... Anotem... Copiem... Anotem... Que eu quero que vocês me digam... O que eu escrevi aqui... Tá bom? Aqui embaixo... Nós temos a... Forma... Ramificada... Que eu vou escrever... Um nome sagrado... Já está aí a primeira dica... Eu faço o meu pilar... Que não necessariamente significa Isa... É só um pilar de escrita... Tá? Em que eu vou fazer... Um lado... Vai ser... O ete... E o outro lado... Arruno no ete... Então aqui nós temos... 3... Para 6... Outra... 1... 2... 3... Para 7... Outra runa... 2... Para 2... 2... E a outra runa... 2... Para 1... Qual a diferença delas... Então... Aqui eu consigo fazer... 2 letras... Por... By... E aqui eu só consigo fazer... 1... Então... Se a palavra for muito grande... É vantajoso escrever assim... E não assim... Porque aqui você vai ter que fazer um monte de pauzinho... Para representar... As runas... Que estão... Na forma... Escondida... E... Long runor... Ok? E... Temos essa forma aqui... Que é... Muito... 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 Prática... É... No caso... Eu vou falar para vocês o que está escrito... Porque está escrito sem TH... Está escrito só... Tó... De forma simplificada... Que é uma forma de escrita também... Do Deus Tó... Então... A gente conhece... Essa... E a gente conhece... Essa... Eu vou usar essa... Porque eu quero dar um exemplo para vocês... De palavras pequenas... Que a gente usa... A cruz... Para palavras pequenininhas... Ou seja... Aqui eu vou colocar... O T... Aqui eu vou colocar... O meu O... Aqui eu vou colocar... O meu R... E eu termino com... O martelo de Tó... Que é esse símbolo aqui... É literalmente um Tzinho... O martelo de Tó... Se escreve assim... O sentido dele é esse... Tá? Aqui no caso... Vocês estão vendo que eu escrevi de cabeça para baixo... Mas é o errado... Teria que virar... E escrever... Aqui eu só estou fazendo de forma prática... Porque eu já expliquei isso para vocês... Já está muito bem entendido... Tá? Então aqui é só para representar uma forma de escrever palavras bem pequenininhas... Tá bom? É... Vocês lembram daquela que eu falei para vocês? Que ela é... A estrela... Eu posso fazer... Essa estrela... Tanto fazendo os símbolos... Assim... Lagos... Alguém... Assim... Ou eu posso usar aquela forma também que eu ensinei a vocês... Que você faz aqui o et... E aqui... A letra no et... Tá bom? Vocês podem usar nas By Runes que eu ensinei... Essas formas de escrita escondida... Para dificultar a leitura... Porque a pessoa vai ter que descobrir qual futarque você está usando... Qual linha rune que você está usando... Se é o futarque antigo... Se é o futarque novo... Se é o futorque... Se é o tarque... É... Se é o anglo-saxão... São muitos tipos diferentes... Então dificulta mais ainda a compreensão da leitura... Se for uma coisa escondida... E agora... O sigilo do amor... Sigilo do amor... É porque antigamente eles usavam braceletes... Para sei lá... Um acordo... Para sei lá... Um casamento... Ou cordões... Ou anéis... Então ela é em círculo... Tá bom? E aqui... Vocês... É... Vão escrever... Em risquinhos... Um et... E a runa... E vão fazer isso aqui... Até escrever o nome da pessoa... Então aqui no caso... É três para um... Que é o T... Aí aqui... Você faz... A palavra seguinte... E vai fazendo esses risquinhos... Para representar... As runas... Tá bom? Então... É... Quando você está fazendo em círculo... O esquema... Dela... É esse... A diferença... É que você vai fazer o risco grande... E três pauzinhos... Então... Pessoal... Eu quero que vocês... Traduzam para mim... O que que eu escrevi aqui... E o que que eu escrevi aqui... Boa sorte para todo mundo... Vou colocar uma imagem... Vou colocar uma imagem da ordem... Do Futark... Antigo para vocês... Que vocês vão ter como referência... Então printem a tela... E vou colocar para vocês... A correspondência da ordem... Alfabética... Dessas runas... Boa sorte... Deixem nos comentários... E quem é da comunidade... Na live... De sábado... Às 21 horas... No grupo... União dos Bruxos... Deixem lá para mim... Quando eu perguntar... A primeira... Essa aqui vai ser a número 1... O que que eu escrevi aqui... E o que que eu escrevi aqui... Combinado? Então até o próximo vídeo... Até mais... Obrigada para quem ficou até o final...